Oi gurias, tudo bom? Hoje é dia de desafio por aqui e um desafio, confesso que interessante, tá? Vou fazer uma maquiagem completa apenas usando os dedos. Sim, essa maquiagem é perfeita pra quem não tem pincel ou pra quem não gosta de usar pincel. Mas antes não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos lá? Confesso que estou um pouco tensa para esse desafio, mas vamos lá. Mas vamos prender o cabelo, né? Porque se eu já faço sujeira normal, imagina? Com cabo sem pincel, né? Já vou pegar também lencinhos para limpar a mão. E bora começar. Eu tô com a minha pele limpa, mas eu vou aplicar o tônico. Esse aqui é o da Finza. E bora lá. O tônico é bem legal de aplicar com a mão, é legal porque tu também não gasta, né, algodão. É um produto que eu costumo usar desse jeito. É diferente, mas dá certo. Depois do tônico, vamos para o hidratante. Esse também já é mais tranquilo, né? Já é o que a gente costuma aplicar com as mãos. Hidratante aplicado, vamos para o primer. E eu vou escolher hoje esse primer aqui. É o Serum Facial Primer Glow da Max Love, ó. Que também é um produto bem legal de aplicar com a mão, né? É bem tranquilo, ó. E ele deixa um glowzinho na make. Lembrando, tá? Que essa maquiagem vai ser completa. Inclusive, olha isso. Bora hidratar os lábios. Vou pegar esse hidratante aqui. Vou pegar um pouquinho assim com a minha unha. E vou aplicar assim. Isso vale, né? Só para hidratar o lábio. E bora de corretivo, então. O corretivo que eu escolhi para usar hoje é esse aqui da Ruby Rose, que eu tenho um tester dele. Que ele é um corretivo mais coral. Quem não satisfeita em ser uma maquiagem difícil, eu vou fazer também uma coisa mais complicada. Ele é muito bom, principalmente para cobrir olheiras, tá? Então, primeiro eu aplico ele, porque ele é mais coralzinho, tá? E eu gosto de dar batidinhas com esse dedo ou com esse daqui. Eu tenho mais habilidade com esse. Então, bora. Com a unha, eu confesso que é um pouco difícil, dá um pouco de medo. Até aí tá ok, né? Olha a diferença desse corretivo. Ele cobre muito. Confesso que é mais difícil de não pegar espondinha para dar acabamento, viu? Então, corretivo aplicado, achei fácil, viu? Achei uma coisa ok, sabe? Uma coisa que a gente já tem o costume de fazer. Acho que acabamento até que ficou bom mesmo, né? Sendo com os dedos. E agora vamos para a base. Eu escolhi a base da Nina, né? Porque é uma base mais fluida, uma base mais fácil de espalhar. Eu acho que vai ser melhor nessa ocasião. Confesso que agora tá começando a me dar entendimento. Eu vou fazer o quê? Batidinha, né? Como assim a mão fosse uma esponja, né? Gente, não sei. Bom, vou espalhar aqui assim, ó. Vou limpar um pouco a mão. Vai que é isso, né? É isso que eu não gosto de fazer maquiagem com os dedos, porque a gente suja tudo. Acho que é isso, gurinha. O que vocês acham? Não tenho opinião ainda, mas vamos para o corretivo mesmo. E vou escolher esse aqui da Safira, que vai lá com o dedo, dando batidinhas, só pra camuflar mais ainda o corretivo coral que a gente usou aí, tá? E vou aplicar aí em cima já também. Ok, achei bem, não tá o acabamento maravilhoso, mas achei que tá tranquilo. Agora pó, que é o problema, porque eu não consigo imaginar como é que eu vou fazer isso. Vou fazer assim, ó. Tô pegando pó aqui com os dedos e fazendo batidinhas. Eu já não sei mais o que que eu vou fazer. Vou virar na tampinha um pouquinho, acho que vai ficar melhor. Essa parte, parece que tô achando difícil. Não sei, não sei se eu faria no dia a dia. Agora eu vou fazer assim, ó. Vai espalhar. Foi o que eu consegui fazer. Agora vamos para o contorno. E o contorno, eu vou escolher esse aqui da Vult, porque é um tom mais clarinho. E eu confesso que tô com um pouco de medo, né? Batidinha aí, esfumando assim. Sei lá, gente. Confesso que tô fazendo o meu melhor. Ah, achei que não ficou tomado. Cliquei. Fiz esfumando com os dedos. Se tivesse um pincel de pó, ficaria melhor, porque daí com o pó tu já esfumaria, entendeu? E aí não ia manchar. Então, o pincel de pó ajudaria nesta hora aqui. Porque é super tranquilo fazer assim, viu? É tranquilo mesmo. Mas como não tá selada a pele, não sei por cento, porque tem lugares que não ficou tão seladinho. Acho que faltou isso. Mas eu diria que, ok. Eu sairia assim, tranquilo. Agora, vamos para o blush. A gente não vai nem se preocupar se ficar chinelada, né? Porque a gente adora. Então, eu vou pegar esse daqui da Dala. Também com o dedinho, ó. Batidinha. E esfumar. Tá engraçado, né? Comenta aí. Qual parte da maquiagem tu gosta de fazer com os dedos. Como eu falei que numa make completa, também teremos iluminador. Limpar o dedo com o lecinho. Tirar o blush. E esse é mais tranquilo também, ó. Dando batidinhas. Esse é um passo que eu já fiz e faço às vezes com o dedo. Acho que fica bem bonito. O iluminador fica bem... Cheguei. O que que tu achou até aí? Tu achou que tá tranquilo? Que tá fácil? Porque agora a gente vai pros olhos. Eu vou tirar o excesso de base da sobrancelha. Porque também não é pra ajudar. Mas sim, vamos ter a sobrancelha preenchida. Tô aqui com essa paletinha que tem um tom mais clarinho. Pra não fazer tanta, né? Precisa passar a maquiagem, então... Acho também que sinto falta daquele pentezinho, sabe? Mas... Agora, pra make dos olhos, né? Eu escolhi essa paletinha aqui que tem um tom de marrom. Porque eu acho que talvez fique mais fácil, ó. Vou tirar o excesso. Lembrando que eu não apliquei o pó aqui. E vou dar batidinhas. Eu peguei essa sombra aqui, ó. Batidinha só aqui no canto externo. Primeiro batidinha e depois movimentos circulares. Marcando o côncavo e o cantinho externo. Mais um pouquinho de sombra. Vou pegar uma sombra mais brilhosinha. Vocês sabem que eu amo. Peguei essa paletinha da Bruna. Vou pegar essa mais clarinha aqui. E isso também é uma parte que eu gosto muito de fazer com os dedos. Que é aplicar a sombra cintilante. Então, aplicando dando batidinhas. E já vou esfumar. Agora, porque como eu sou... Sou aventureira, né? Vou pegar mais escura. Vou pegar com meu linguinho. E vou dar batidinha no canto externo. Só pra dar uma profundidade. Ai, gente, eu achei que tá lindo. Aqui embaixo, vou pegar também o primeiro marrom. Eu faria assim. Só pra dar um acabamento. E bora fazer outro outro. Então, esse foi o resultado da maquiagem dos olhos. Confesso que eu achei até que deu bem certo, viu? Rímel, eu acho que é meio difícil aplicar com os olhos. Teria como, mas eu acredito que, né? Não precisa, porque já vem o pincel no rímel. Então, não vamos aplicar essa parte. Vamos para o batom, porque batom, sim, podemos aplicar ele com a bala, né? Que também, mas vamos aplicar com os dedos de hoje. Eu escolhi essa cor aqui, que é o 65 da Ruby Rose. Apliquei o batom. O bom do batom, de aplicar com os dedos, é que tu consegue dar vários efeitos diferentes, né? Por exemplo, eu fiz um efeito mais esfumadinho, né? Que também é legal dia a dia. Acho que é confortável nos lábios. Mas, essa foi a maquiagem apenas usando os dedos. O que vocês acham? Deu certo? Comenta aqui, porque eu tô louca pra saber, mas eu confesso que eu adorei, viu? Achei que a pele ficou bonita, sim. Tá? No começo eu fiquei com um pouco de medo, assim, do acabamento, mas achei que ficou bonita, sim. A única coisa que eu não gostei muito foi no nariz, porque eu achei difícil de dar acabamento. Corretivo ficou ótimo. O pó, achei que não rolou, viu? O pó precisaria de um pincel. Mas vou dizer que até o contorno e o blush, eu gostei, viu? Achei que faltou o pincel de pó. A escovinha de sobrancelha também faltou. Então, dá pra ver que a gente consegue fazer a maquiagem completa apenas usando os dedos, né? A sombra achei bem fácil. Na parte de baixo é um pouquinho mais difícil, mas eu achei que ficou bem legal. O único problema é que a gente faz várias caretas, né? Achei que eu fiz muito mais careta do que o normal, porque o medo de enfiar a unha no olho é maior, né? Mas confesso que adorei esse desafio, viu? Vou testar mais usar os meus dedinhos na automaquiagem. Agora, não esquece de compartilhar com aquela amiga que adora fazer maquiagem com a mão. E é claro, me conta aqui qual o próximo desafio que tu quer ver por aqui, tá bom? Ah, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tchau!